Seja muito bem-vindo a mais um Rosárias Cash! Meu nome é Maria Carvalho, meu nome é Guilherme Santos, meu nome é Guilherme Rosários, eu tô super animado. E pra cima, o tema de hoje é negócio de família. Eu tô super animado. Negócio de família, é, vamos lá. Negócio de família é complexo, né? A gente vê muito, muito, muito nas maratões, nas semanas mão na massa que a gente faz, que às vezes as pessoas estão lá e colocam o seguinte comentário. Leandro, eu quero muito, mas meu pai não deixa. Eu quero muito, mas minha mãe não quer deixar eu comprar. Eu quero muito, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo. O que esse filho precisa fazer pra convencer o pai a deixar ele dar esse passo? É, o primeiro ponto é, se a gente estiver falando simplesmente do cara pegar e comprar meu curso, é mostra depoimento pro pai dele. Mas não mostra um, mostra cem. Pega aqui, ó, tem cem depoimentos. Deixa eu abrir um aqui. Aí tem esse aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Olha quantas pessoas tiveram resultado. Por que que essas pessoas são melhores do que a gente? Porque se você disser pra mim que a gente não vai conseguir ou que não é pra gente, você tá dizendo que essas pessoas são melhores do que a gente. Sim. E isso é um ponto de convencimento que normalmente funciona. Agora, o filho de dono de supermercado tem muita dificuldade de fazer o pai escutar. Por quê? Porque como um negócio de família, o maior problema é a família. E a maior solução é a família. Ela é tanto o problema como a solução do negócio. Qual o ponto chave que o cara tem que entender? É que muitas das vezes o pai acha, como patriarca, a visão dele é que o filho é menor e o filho não sabe e é que ele tem que ensinar. Então o filho quando começa a parecer muito, querer fazer as coisas e tal, passar por cima, discordar da opinião do pai, que o filho já vem com normalmente visão nova, vem com algumas ideias que o pai não tá implementando, normalmente vem querendo colocar coisas de tecnologia que não tá rodando, coisas de rede social que ele não tá fazendo. E o pai fica meio com o pé atrás porque ele não entende muito bem aquilo. Tudo que a gente não entende, a gente tende a ter resistência. Se eu não entender bem o que é, eu tendo a querer fugir ou afastar de mim. E aí o filho não quer explicar, ele só quer fazer. Cheio de adrenalina, cheio de testosterona ou estrogênio, se for mulher. Ou seja, querendo fazer a coisa acontecer. E o filho e o pai não entendem muito bem aquilo pra ele, meio confuso. Então ele, como pai, meio que repudia aquilo ali. O que o filho tem que fazer pra ele conseguir aplicar e implantar as ações? Existe um conceito em gestão chamado de Quick Wings, que significa pequenas entregas. Então, em vez de você querer, sei lá, dobrar o faturamento no mercado, você fala assim, pai, vou melhorar as pontas de gôndola. Aí vai lá e faz a ponta. Aí ficou bom. Pai, vou destacar os preços promocionais de amanhã. Aí você vai lá e destaca os preços, se chama e mostra o que você fez. Aí você vai lá e fala assim, ó, vou colocar o controle de validade pra rodar. Aí vai e bota o controle de validade pra rodar. Ó, vou resolver tal problema. E pega um problema pequeno e resolve. Em vez de você tentar resolver o problema do mundo, como todo adolescente quer fazer, né, acha que vai resolver o problema do mundo. Você resolve um pequeno problema. E aí cada novo pequeno problema que você vai resolvendo e vai mostrando que você sabe, que você fez, que você entrega, que ele pode confiar, que você disse que vai fazer e entrega, isso vai gerando confiança pra que ele cada vez mais se afaste e deixe você ir tocando o negócio. E faça com que ele aceite, inclusive, as suas ideias. Você conquista as pessoas, e principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas com mais experiência, mais cabelo branco, mais tempo de mercado, você convence as pessoas através de mostrar que você entrega o resultado realmente. Então, essas pequenas entregas que é importante. Mas isso, Leandro, isso é o ideal, né? Porque qual é o crédito que o filho tem de que ele vai executar melhor do que o pai? E na maioria das vezes não vai. Não vai. Na maioria das vezes nem executa, só tem uma boa ideia e quer fazer, sabe? Isso. Aí dá duas semanas e ele muda de ideia, por que o pai vai ter que dar crédito pra ele? Então. Agora, quando ele mostra os depoimentos, ele já, talvez esse pai, ele tenda a ver você, e não o filho, como uma solução. Exato. Não é? Porque se o filho, ele vai precisar de um tempo pra provar que ele realmente não é um aventureiro, que por acaso é filho dele. Exato. E se ele mostra a você que não é um aventureiro, o pai, ele pensa, bom, se fulano tiver de aventura, esse cara aqui, são tantos depoimentos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí sozinho, ele vai lá e dá uma olhadinha no seu vídeo. Vê se o que você tá fazendo tem lógica. Muitas vezes são coisas que ele implementou, mas algumas poucas durante a vida, né? Aí ele percebe assim, bom, fulano tá empolgado com esse sujeito. O que esse sujeito tá falando? Tem sentido. Então, talvez ele consiga. E realmente, mostrar os depoimentos é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E tem muito gerente, inclusive, que não é filho, mas é gerente, e que quer fazer as coisas acontecerem, e o dono não deixa. A solução é exatamente a mesma. A confiança, ela se conquista, ela não é dada, ela é conquistada. As pessoas acham que, sei lá, te conheci, eu tenho que confiar em você. Eu não confio. Por quê? Exatamente, eu desconfio. A pessoa me prova que merece minha confiança. E a prova da confiança vem pelas atitudes, e não por falar, mas eu vou fazer pai, mas eu vou fazer acontecer pai, mas eu isso aqui, eu sei lá, pai, ou mãe, né? Porque hoje tem muita dona de mercado, muita mulher que é dona de mercado, dona, inclusive, de estruturas gigantescas de mercado. O fato é, o filho, pra conseguir ganhar credibilidade com o pai, ele precisa mostrar através de atitude. E aí, o que eu tô dizendo é, não tenta resolver o problema do mundo, resolve um problema. Vou resolver o problema da ponta. Agora, a partir de agora, a ponta vai ser assim, vai ficar melhor. E aí, chama e mostra o que você fez. Resolve o problema do fita cross. Ó, os fita cross estão sempre vazios. Acabei de resolver agora, definir uma pessoa, eles estão fazendo, aqui já é o terceiro dia que tá fazendo, tá vendo? Sempre abastecido. Opa, que legal, você resolveu um problema que realmente eu vi que a gente tinha. Sim. E aí, através de pequenas resoluções de problema, as pessoas vão te dando mais espaço, mais espaço, mais espaço, até que você tenha espaço pra fazer tudo. Até que você vai falar uma coisa, então o pai vai parar pra pensar, e vai falar assim, realmente, vamos fazer. Porque você vai estar falando, aspas, de igual pra igual, porque ele enxergou em você alguém que não é só falácia. Não é uma pessoa que só fala. É uma pessoa que vai lá e vai executar. Porque na maior parte das vezes, os filhos é só falar assim mesmo. Ele só fala, e na hora de executar ele não faz. E aí, o próprio pai se sente, e vou te falar, cara, o desejo de todo dono de supermercado era que o filho assumisse o mercado. Porque os caras trabalham tanto, tantas horas, que o desejo deles, alguma hora, não é que seja parar, mas seja, sei lá, vou acordar mais tarde hoje pra ir pra loja. Ou vou chegar mais tarde na loja. Ou não vou na loja hoje, vou levar a tua mãe pro cinema. Vou passar o final de semana descansando. Sim. Hoje eu não preciso me preocupar, porque eu sei que meu filho tá lá e vai dar conta. Aquela casa que ele comprou, ele vai poder usar. É isso, né? A casa de praia que ele comprou, vai poder usar. A casa na praia que ele comprou, vai poder usar. O sítio. O sítio. Ou o dinheiro que ele ganhou e tá guardado, ele vai poder pegar e fazer uma viagem de um mês. Dono do supermercado longe do supermercado um mês. Cara, só os grandes, os pequenos não fazem. E isso tudo porque... E o dono do supermercado ainda faz besteira. Que em vez de fazer o filho dele treinar, sei lá, quer pagar uma faculdade pro filho, paga uma faculdade pro filho que ele aplique dentro do mercado. Porque aí o que o cara faz? O cara, sei lá, manda o cara fazer veterinária, manda o cara fazer medicina, manda o cara fazer direito, vê que direito dá pra usar. mas manda o cara fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com o supermercado. E aí ele constrói um negócio que pagou a conta da família toda, que construiu o patrimônio, que comprou casa, que comprou imóvel, que fez isso e aquilo. Aí vai querer que o filho dele se torne empregado de alguém pra ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais em vez de ganhar 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões, sem limite de dinheiro dentro de uma loja. Eu acho isso muito louco. E aí os donos do supermercado tinham que treinar o filho desde pequenininho. E agora voltando ao contrário. O dono do supermercado tinha que levar o filho pequeno pra dentro da loja. E aí levar o filho pequeno pra dentro da loja e falar assim, o filho faz alguma coisa, é legal, toma um brinco, toma um bônus. Vou te dar um sorvete. Então, ah pai, queria o filho já adolescente, ah, quero sair com os amigos. Beleza, vamos lá pro mercado, você trabalha que eu te dou um dinheiro pra você sair no final de semana. Pro filho também entender que o dinheiro não é fácil, que não é só... E muitos, por ter sido muito difícil deles ganharem dinheiro, eles não querem que o filho dele passe pela mesma coisa. Sim. Só que o que tornou ele um cara como ele é, foi ele ter passado por essas coisas. Mas o filho nunca vai passar pela mesma coisa. Não, mas ele pode pelo menos treinar o filho. Ele pode aprimorar. Sim, mas o que eu digo ele pode treinar o filho pra que ele passe por pontos-chave importantes. O filho precisa dar valor ao dinheiro, tem que saber que não é o dinheiro que fatura, é o dinheiro que sobra. Ele tem que saber que ele não pode ficar também tirando dinheiro do mercado à torta direita, que ele precisa também ser um cara econômico, gastar as coisas que... Não é que ele não tem que se divertir, não tem que passear, não tem que aproveitar a vida, mas que ele saiba também que ele precisa fazer de forma comedida, porque o dinheiro não é ilimitado. então são pequenos detalhes que você só aprende fazendo. E o dono de mercado se perde nesse caminho, todos eles, são pouquíssimos donos de supermercados que tem um filho que nem esse moleque aqui. O Guilherme começou fazendo uma pergunta que ele podia ajudar até a responder, porque ele passou muito por isso. Eu acho, Maria, que é o seguinte, a gente, eu me incluindo nessa, como filho de donos de supermercado, a gente não vai passar a mesma coisa que nosso pai, nossa mãe passou, mas a gente tem que ter consciência que eles passaram para estar do jeito que está hoje, sabe? E ter isso claro para a gente, que tipo, meu pai ficou sem dormir, meu pai, minha mãe, pô, se dobraram, deram a vida para isso aqui estar do jeito que está hoje. Então, por mais que eu não vá passar, não vou ter o mesmo caminho, eu dar valor, ser grato pelo caminho que meu pai, minha mãe percorreu para mim ter o que eu tenho hoje. Para mim ter a empresa, ter a estrutura que eu tenho hoje para poder trabalhar, né? E aí, aí entra o ponto disso, já que eu não passei, eu tenho que dar valor por aquilo que meu pai e minha mãe fez por mim. Eles não recebiam, tá? Quando eu cheguei lá. Eles trabalhavam e não ganhavam. Logo, não trabalhavam direito. Filhos. É. Aí, a primeira coisa que foi, eu fui dar um salário pequeno, assim, o menor que pudesse, para que ele começasse a enxergar valor no dinheiro e trabalhasse. Sim. E aí, depois disso, conforme ele foi entregando o resultado, eu fui falando para a tua família e te dando aumento. Isso. O que que eu estou, qual é a mensagem que eu estou mandando para você? Quanto melhor eu faço, quanto mais resultado, não é trabalho, não é tempo dedicado. É quanto mais resultado eu entrego, mais eu ganho. Tanto é que eu negociei com a tua família que você tinha um bônus se batesse um resultado. É. Então, isso tudo foi para gerar o mais de 7 certo. Batia, batia. E ele me testava, que ele ligava assim, Guilherme, e aí, falta quanto para a meta? Se eu não tivesse a resposta... Eu lembro que a gente conversou sobre isso já no outro podcast, né? Se eu não tivesse a resposta ali na ponta da língua, eu poderia ir até enrolando ele lá na frente do computador, eu olhei lá, mas eu tinha que, tipo, rápido. Sim. X mil reais que falta. Porque, como é que ele falava assim, Guilherme, como é que você quer bater a meta se você não sabe quanto que é a sua meta? Quanto que falta? Cadê? Esse número tem que dormir contigo, tem que estar do teu lado e tal. E isso me ajudou muito a me desenvolver. Tem que gerar incômodo, senão a coisa não anda. Então, assim, isso tudo é importante para esse processo. Até para construir o filho, bom, o filho que vai tocar o negócio para frente, tem que ser feito esse trabalho também. Senão a coisa, no meio do caminho, ela desanda. Então, assim, o filho para convencer o pai, o melhor segredo é tenha pequenas entregas. Mostre o que você está fazendo. Não queira mudar o mundo. Muda primeiro ali a graminha inicial na frente de casa, depois ajeita a calçada, depois vê o paralelepípedo, depois pinta, troca a fechadura, pinta a porta. Não queira pintar a casa inteira. É, se eu daqui a pouco ele só está pensando naquela lição que você deu na última semana, mão na massa, como criar uma rede de supermercados. É, exato. Ele já começa com esse papo, o pai vai cortar na hora. Exato. Não, pai, vamos fazer isso que daqui a 10 anos a gente está com 20 lojas. O cara, porra, eu estou trabalhando há 20 anos e tenho uma loja. Está brincando, né? É isso. Eu acho que, tipo assim, o cara tem que pensar o seguinte, daqui a 10 anos eu quero ter 20 lojas. Beleza, mas hoje, para eu enxergar lá, o que eu tenho que fazer hoje? Porque o que os pais vão enxergar é isso, é a prática. Sim. Para falar a verdade, ele vai confiar em você cada vez mais que você mostrar que a tua atitude está certa. Ou seja, que você está fazendo, que você está entregando, que ele sabe, quando você fala assim, vou fazer isso, você realmente faz. Sim. Por isso que eu falei, e aí você não se compromete com coisa muito grande, porque pode ser que você não consiga entregar. Então, vai fazendo pequenas coisinhas, vai ajeitando pequenas coisinhas. Hoje, eu vou resolver o problema da bandeja do laticínio. Vou fazer, ter bandeja aqui para o laticínio. Porque a gente chega em loja, por exemplo, chega lá, tem uma área de embandejado de queijo e tal, e não tem bandeja. Um balcão caro para caramba. Caro para caramba, gastando energia muitas vezes. alguns abertos, alguns fechados, mas gastando energia e não tem nada lá. Ou seja, ele vai e resolve aquele problema. Sim. E aí ele faz num dia, faz num segundo, faz num terceiro, faz num quarto, chama o pai. Ó, pai, já estou quatro dias fazendo, você tem reparado? Agora não falta mais bandeja. Estou focado na bandeja, tá? Já treinei o pessoal, já está, agora nunca mais vai faltar bandeja aqui. Beleza, o pai vai falar assim, pô, legal. Legal, ele está fazendo. Lembrou? É, uma dúvida que surgiu, é que você recomendou que ele recebesse um salário, fosse quase simbólico, né? É isso. Mas recebesse alguma coisa. Você também atentou para o fato de, é uma dúvida minha, deve ser isso, mas eu não sei, porque ele não podia receber mais do que quem estava fazendo, mais do que ele na equipe, para não criar uma fissura na equipe? Não, mas na época, isso também pode acontecer. Na época, só para você ter uma noção, eu coloquei ele como gerente da loja. Certo. Só que é tipo assim, o gerente da loja ganha, sei lá, três mil, três e pouco. Sim. Ele ganhava mil reais, como gerente da loja. Ele ganhava menos do que todo mundo. As pessoas não sabiam. Ele sabia. Sim. não era para os funcionários, era para ele saber que ele, e aí, o que eu disse para ele é, dá resultado que eu te aumento. Aumento o faturamento da loja, entrega mais resultado que eu vou te dar aumento. Qual é a mensagem que eu estou passando para ele? Como filho, eu estava treinando ele, eu estava treinando ele para se tornar um dono de supermercado. Então, qual é a mensagem que eu estava passando para ele? Cara, quanto mais resultado eu entregar, quanto mais resultado eu produzir, mais eu ganho. Quanto menos resultado eu produzir, menos eu ganho. E aí, isso fica claro na cabeça dele, porque eu não disse, eu nem disse isso, que eu estou falando. Eu agi, e fiz ele agir. Porque o segredo para gerar mudança em uma pessoa, é através da ação, e não através de falar. Você tem que fazer o cara agir. A ação que ele vai fazer, vai gerar mudança nele mesmo. Então, eu fazia ele se mexer, ele agir e tudo mais. E aí, ele começou a entregar, e hoje, ele meio que domina a empresa. Por quê? Porque as pessoas já têm confiança nele, para que ele possa fazer as coisas. Mesmo que ele não se aproveite dessa confiança, porque ele pergunta tudo para ele, se reúne com eles, faz com que eles decidam e tal. Mas ele tem autonomia. E o tempo para isso? Em quanto tempo o Guilherme ficou pronto para assumir mesmo? Se ele tiver alguém formando ele junto como mentor, tipo eu, e pode ser outros, mas tipo eu, eu chuto no mínimo um ano. Menos que um ano a pessoa não está pronta. Dificilmente vai estar pronta. Até pouco tempo, né? É. Um ano, um ano com alguém formando, o cara fica pronto. Ele já vai saber tudo? Não. Mas ele está pronto para começar a jornada dele de aprendizado, de desenvolvimento e tal, mas ele já consegue tocar, porque ele já está com a atitude certa, ele já tem os conceitos básicos, ele já entende como aquela máquina ali funciona. Eu não sei tudo até hoje, mas hoje eu paro do lado do repositor, que está ali todo dia, e falo assim para ele, cara, como é que você arrumaria isso? Se eu achar legal, bom, se eu não, eu adapto para o meu jeito, e vamos tentar desse jeito? E aí, o cara está fazendo, ele que está fazendo, não sou eu, só que tem que... O Leandro me ensinou a usar a técnica correta para poder ir lá e falar com o cara e poder tirar o melhor dele. E o que eu sempre falava com ele é que, por exemplo, ele não vai ser gerente. A ideia é que a pessoa se torne o dono, e aí o dono tem que focar no que é necessário para que a meta seja atingida naquele momento. Então, por exemplo, se o nosso objetivo era crescer em X% de participação de mercado na região, e aumentar a venda e tal, então o foco dele deveria ser em quem? Manter a operação da loja funcionando e fazer o marketing bem feito. Então, várias vezes eu falei, cara, eu preciso fazer o marketing bem feito, eu preciso... Aí eu chego lá, está o Guilherme fazendo o quê? Rodando com o carro de som porque ele quer garantir que aquele resultado daquilo ali seja feito, e ele estava fazendo. Eu falei, beleza, só cuidado, quando você faz isso que você para de olhar o todo. mas, no final das contas, é isso que faz toda a diferença, ele entender como filho que ele precisa se mexer para que tenha mais resultado. E, óbvio, eu gostaria muito que se os donos do supermercado estivessem assistindo a esse Rosadas Cash, que eles simplesmente botassem a mão no coração e entendessem que eles também terão que dar autonomia para o filho deles. mas, faz o filho... Negocie com o seu filho que ele entregue, porque, de uma forma ou de outra, você vai estar treinando ele. A gente está falando de poder premiar, né, dar alguma coisa para a pessoa, para o filho, no caso, que batesse a meta, que chegasse no objetivo. O que você acha do pai, da mãe, do dono do supermercado que o filho deseja comprar o da RM45? A primeira meta dele seria reverter o valor do investimento no curso. Eu acho que isso seria o ponto-chave do processo. Pelo menos mostrar que ele, com aquilo ali, conseguiria dar resultado. Até porque, hoje, você tem um período de garantia e tal do curso que o cara poderia simplesmente gerar resultado já no período de garantia. Normalmente, quando a gente faz os eventos antes de lançar o o DLM45, só com as sacadas que eu passo no evento gratuito, o cara já conseguiria ter resultado. Era só implementar. Teve, inclusive, um dos meus alunos, que agora é aluno, que é o Odair. O Odair. Do Mercado Novo Abandeirante. Eu vou pedir para colocar o card do que o Odair fez. Então, eu não sei se está onde aqui, mas bota aqui em cima o card para aparecer aqui o depoimento do Odair. E aí, o Odair, ele vendeu pizza suficiente no sábado e domingo. As inscrições abriam na segunda. Aí, eu ensinei na quinta-feira à noite como faz. E aí, no sábado e domingo, ele fez e ele vendeu pizza suficiente para comprar dois da LM45. Aí, ele comprou o curso. Três semanas depois, ele estava vendendo mil pizzas no final de semana. Levando em consideração... O Odair fez isso? Sim, mil pizzas. E olha só, a loja dele tem 148 metros quadrados. Fica onde a loja dele? Se eu não me engano, é São Paulo. Mas é na capital, né? Não, acho que não é, não. Sempre é isso. Acho que é interior. Mas ele conseguiu ter um resultado danado e a loja estava quebrada. Ele comprou. Ele contou a história dele, né? Ele comprou um ponto quebrado. Agora, o dono do ponto fica indo lá para ver que não está acreditando. A loja dele está crescendo. Está voando. O cara está voando, está crescendo para caramba. Então, assim, tudo depende de você agir. E você agir. E o supermercado é um negócio de família, cara. Queiram ou não, falham ou não. É um negócio que vai pai, filho, cunhado, sobrinho. Tem um monte de gente trabalhando dentro da loja. E você tem lojas que a gente trabalhou que tinha muita gente. A melhor que eu, assim, a melhor gestão familiar que eu vi foi de uma loja que a gente teve contato que a dona falava assim, todo mundo, as pessoas, quando tinha feriado, nenhum funcionário trabalhava. Só trabalhava as pessoas da família. Quando tinha, quando era uma data, não sei o quê, só o pessoal da família trabalhava. E aí ela falava o seguinte, o pessoal da família tem que trabalhar mais do que o pessoal normal. Se trabalhar menos, eu mando embora. E ela realmente mandava embora. Então, no final das contas, ela gerenciava a família, mas ela cobrava muito mais de quem era da família. Então, está aqui, estou aqui para te ajudar, beleza, quer uma oportunidade? Vou te dar. Mas eu também quero que você faça mais do que o normal, que você se dedique mais do que o normal. E aí, isso funciona bem. Isso dá super certo. eu entendo a família como, inclusive, uma força poderosa muito grande. A família, quando está gerenciando, tocando o negócio, é muito poderoso. O ponto maior é que, normalmente, a gente só acaba vendo a parte ruim ou todo mundo só tem acesso à parte ruim, que é isso, ver o negócio desgringolando, o filho não querendo nada, o pai já cansado, já não fazendo as coisas porque ele já está cansado. Ou alguém da família roubando o outro, que eu já cansei de ver também. Filho roubando o pai, pai roubando o filho, marido, uma mulher roubando o filho, mulher roubando o marido, cunhado roubando o pai, roubando o cara, nora roubando o cara. Nossa, eu já vi de tudo. E assim vai, né? Já vi de tudo que você possa imaginar. Mas assim, na minha experiência, na minha vivência, o que melhor funcionou foi quando você implementa uma gestão profissional, não deixando de ter a característica de o perfil de família. Tanto é que as grandes empresas e tal, as grandes lojas, ou as lojas que crescem muito rápido, dentro da loja, quando você vai ver, as pessoas são unidas quase como uma família. Porém, são cobradas profissionalmente. Então, unido como família no sentido de se proteger, de cuidar um do outro e tal. mas o resultado tem que ser entregue, senão todo mundo sofre. Sim. Então, esse é o ponto-chave. Então, existem duas lições nesse Rosadas Cash importante, né? A primeira lição é que o filho pode fazer, só que ele precisa conquistar a confiança e para conquistar a confiança, ele precisa trabalhar melhor as pequenas entregas para ir ganhando confiança no longo prazo. E o pai, como patriarca ou a mãe como matriarca do negócio, também tem que se deixar aprender, ter humildade para aprender e entender que não sabe tudo e que pode ter gente que sabe um pouco mais do que ela, pode ter gente que entenda melhor do que ela de alguma forma para que possa ajudar aquele caminho ali a ser feito. Para a pessoa conseguir chegar e se tornar o número um, ninguém chega a se tornar o número um é sozinho. A pessoa para se tornar o número um, ela tem que ter algum mentor, ela tem que ter alguém que ajude ela. O cara lá que ganhou o primeiro lugar na corrida de 100 metros, ele tem um técnico com ele, ele tem uma equipe que ajuda aquele processo a acontecer. O cara lá que foi o maior nadador do mundo, ele teve uma equipe, ele teve alguém que ajudou aquilo ali a acontecer. Ele tinha alguém ali também auxiliando, dizendo, está errado aqui, está errado aqui, vai por ali, você está falhando nisso aqui, cuidado com isso daqui. Porque a pessoa muitas vezes quando está dentro do processo, ela nem enxerga os pontos cegos dela, que é ponto cego. Sabe quando você dirige? Quando você dirige o carro, você tem no carro pontos cegos, pontos que se o cara parar naquele ponto ali, você não vê ele. Mas se ele encostar, ele pode bater em você. Então é importantíssimo, muitas das vezes, você ter um mentor que é o cara que vai te ajudar a enxergar esse ponto cego, para que você ataque nele. Por exemplo, dentro do ENM45, eu tenho aulas que são aulas muito básicas. Eu falo assim, que você tem que botar um cartaz do lado de fora, que você tem que destacar o preço, que você tem que fazer o cavalete. Isso parece ser muito lógico e muito básico. Eu falo assim, eu já sei disso. Aí a pergunta normalmente que eu reflito com o cara é, mas você está fazendo? Ah, mas eu faço o encarte e entrego o encarte. Você tem certeza que o encarte está chegando no seu cliente? Ah, mas eu já faço o carro de som. Mas você tem certeza que o carro de som está rodando e está entregando a mensagem que você quer para o seu cliente? E a resposta, na maior parte das vezes, é não. E esse é o ponto-chave que vocês precisam entender. muitas das vezes, as pessoas querem soluções mirabolantes para que dobre os lucros, para que aumente as vendas em 2,5%. As soluções são simples, mas você, muitas das vezes, tem que saber qual é o ponto principal para atacar. Qual é a diferença de um cara que é um médico que trabalha na parte geral e um médico que é um cirurgião neurovascular, segurar um neurocímero, um cara que faz cirurgia dentro do cérebro de uma pessoa. É que o cara que faz a cirurgia dentro do cérebro, ele sabe exatamente cada detalhe, cada milímetro ali que ele pode fazer para aquela operação dar certo. Enquanto o cara que está no geral, ele até entende o que tem que acontecer ali, mas ele não sabe esses meandros. Então, normalmente, a diferença entre uma pessoa comum e um cara, um mentor que entende do processo é que ele vai te dar o foco, a direção e o caminho certo para que você resolva aquele problema. E muitas vezes o caminho é algo que para você, você fala assim, eu já sabia. É, mas agora que eu falei você já sabe que é esse o caminho. Você não sabia o caminho. E agora você está sabendo o que eu disse. Ah, tem que fazer isso. Ah, mas isso eu sabia. É, mas você não está fazendo. Você sabe o que eu te disse. O ponto cego do teu carro que você não está enxergando, eu estou vendo. E aí eu estou direcionando para você poder atacar e ir lá. O ponto é, se o dono de supermercado não escutar o filho dele, porque a maior parte dos filhos dele, o filho dele o ama, o que é o bem dele. Então, se o dono de supermercado não escutar o filho que é alguém que o ama e que é o bem dele e falar assim, cara, vamos seguir com esse maluco aqui porque isso aqui parece que funciona e a gente precisa melhorar o nosso resultado porque hoje está muito ruim. Se ele não escutar, o ponto é, em algum momento, por exemplo, a minha propaganda vai chegar a algum concorrente dele. E aí você me desculpa. Isso é fato. O cara vai sofrer. Enquanto ele poderia ter sido o primeiro e normalmente o primeiro tende a ser o primeiro. Todo mundo que está na frente, está na frente. Concorda? Então, todo mundo que está lá em primeiro é visto como o primeiro que fez, o primeiro que não sei o que, o primeiro que aconteceu. Pode vir um segundo. Se o primeiro deixar, o segundo até come e passa por cima dele. Mas se o primeiro não deixar, ele vai sempre ficar em segundo. Ele vai sempre ser o segundo e nunca vai ser o primeiro. E as pessoas que vão para o próximo DLM, por exemplo, quando você fizer o próximo DLM, elas vão ter mais vantagem do que a pessoa que entra no DLM no ano que vem. Exato. Eu sempre tendo o termo a dar mais para quem tomou a decisão primeiro. e pelos cenários também, pelas oportunidades, até por proximidade. Pode ser que o concorrente dele compre. É isso. Se ele comprar antes, ele tem mais vantagem porque ele aplicou antes. É isso. Aí tem muitas vezes algum aluno chega e fala assim, ah, meu concorrente está me copiando. Está copiando o que você está fazendo certo. É isso. E vai ficar para trás. E ele não sabe por que você está fazendo daquele jeito. Ele só te copiou. Ele não sabe o que está acontecendo na retaguarda. Existe muita coisa acontecendo por trás que a pessoa não consegue. E aí que está o ponto importante. Às vezes o dono do supermercado antigo não dá o valor, não dá a importância de ter um mentor, de ter um professor, de ter uma pessoa ali estudando e analisando os cenários para melhor atendê-lo. Porque ele está ali focado, preocupado, querendo vender, 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 vender. E o boleto está vencendo, o boleto está vencendo, o boleto está vencendo. Ele não vai olhar o número dele. Se ninguém falar para ele, olha só, analisa seu número X, olha como é que está seu ticket médio. Ah, você está vendendo isso, mas olha o lucro, como é que está. Te ensinar ali a olhar o número aí no detalhe, se não tiver um mentor, não dá. E não é só um checklist, né? Não, não é só... A loja está limpa, está tudo precificado, tem sortimento, está tudo... É isso com um batalhão de coisas. É. E eu acho que a diferença que fez no negócio da minha família, no mercado da minha família, foi isso. porque lá atrás, meu avô nunca escutou falar disso, de mentor. Meu pai, meus tios, quando começaram, quando eu tinha a minha idade, não tinha isso. E hoje, as pessoas têm a oportunidade de onde estiver no país, no mundo, de ter alguém para poder ajudar, seja o Leandro, seja alguma outra pessoa, seja no que ela for fazer, e elas não aproveitam a oportunidade que têm. É isso. Exatamente isso. e para aqueles que não sabem, DLM45 dobra os lucros do seu mercado em 45 dias, porque eu não sei em qual momento você vai estar assistindo isso, pode ser que você esteja vindo aqui pela primeira vez e visto minha cara pela primeira vez. E aí, a gente está falando como você já soubesse do que a gente está falando. E aí, é um treinamento que é focado para o dono dos supermercados, ensinando como o cara dobra os lucros, como o cara tem resultado dentro do supermercado dele. E o ponto-chave é os filhos precisam, e a gente está comentando porque eu tenho muitos alunos que estão com essa característica, ou seja, de filhos que querem ajudar os pais, mas não conseguem. E também, eu tenho muitos alunos e clientes que são pais que adorariam se os filhos deles estivessem juntos e não têm. Dá para contar no dedo a quantidade de lojas que realmente os filhos assumiram, aceitaram, assumiram o negócio, assumiram de frente o negócio e tal. Então, assim, os dois pontos têm que ter equilíbrio nos dois pontos. Ou seja, os pais precisam escutar os filhos, mas os filhos precisam também fazer para gerar confiança e credibilidade junto aos pais. Então, e nisso tudo, como negócio familiar, você tem que tratar e entender também que o funcionário que não é da tua família também tem que ter oportunidades tanto quanto ou até maiores do que as pessoas que são da sua família. Ou seja, você tem que avaliar as pessoas pelo resultado que ela entrega e não por ser um membro da tua família. Porque se isso vai ficar tão claro, se isso não ficar claro para os seus funcionários, você vai perder um monte de gente boa que não é da tua família porque vai sair, porque acha que você simplesmente, como empresa familiar, só dá oportunidade para quem é da família. Sim, perfeito. Isso tem que estar muito claro. Tanto é que hoje os gerentes das lojas não é ninguém da família. Não é ninguém da família. Exatamente. E tem alunos seus que são gerentes. Mas você está gerenciando a empresa junto com os seus pais e seus tios. Mas o gerente das lojas O gerente operacional lá, que está lá com a equipe todo dia, quem abre e fecha a loja não é mais a gente. A gente está na parte administrativa olhando por cima do gerente para ver o que está acontecendo. Então assim, eu digo isso porque tem muitos que fazem e donos de supermercados colocam os seus filhos, aproveita eles que estão com a cabeça mais fresca, entendem melhor disso para poder fazer, por exemplo, fazer as ações de rede social, para fazer o trabalho em cima da internet, que para você é um pouco confuso, para eles é mais simples. A gerenciar o Facebook. Ações que são mais isoladas, né? Ações isoladas que tenham ligação com a parte tecnológica, que para muitos são muito, é muito difícil, te ajudar a ver a questão dos relatórios, olhar os números, que para você é muito difícil. Não é difícil você olhar o número, mas é difícil você enxergar no número, por exemplo, olhando no sistema. Os filhos hoje, pô, nego, a criança nasce parecendo, já achando que mexendo em um tablet. Já nasce com o número de WhatsApp. Já nasce com o WhatsApp. É só ensinar ele a mexer em planilha que ele vai. Já nasce enxergando tudo em 3D, né? Eu sou da época de Street Fighter, que você jogava um jogo 2D, de Sonic, que o troço andava 2D, o Sonic agora anda 3D, ele andava para todos os lados. jogava de Pac-Man. Jogava pra quem? Que era um negócio linear. E aí, hoje, tudo é 3D, é tudo, sabe? Parece filme. Tem óculos que o cara anda pela casa igual doido, né? Então, o filho, que ele vai ter dinheiro para ter acesso a muitas dessas coisas, ele tem mais facilidade de operar o mercado com essas tecnologias também. É isso. Ele pode aproveitar o filho, que já tem uma tendência de gostar desse tipo de coisa e usar ele para poder ter resultado. E usar no sentido de vai estimular o filho a querer estar no mercado, vai estimular o filho a gostar de estar no mercado, porque esse é o ponto-chave aí dentro desse processo. Sabe o que eu pensei aqui agora? O tanto de gente, o tanto de gente que ainda não comprou nenhum curso online, seu ou de qualquer outra pessoa, por ter medo de não saber mexer. E o cara ou a menina que pode ajudar ele está dormindo e acordando na mesma casa que ele. Poderia ser o filho do cara. Exato. Só falar assim, meu filho, quero comprar tal coisa, você me ajuda? E aí... Simples, é? Exato. Pronto. Resolveu o problema. Exato. Exatamente isso. E aí esse é o ponto-chave, né? Então, assim, utilizem seus filhos da melhor maneira possível e pais, escutem um pouco os seus filhos. E, assim, empresa familiar é um bom negócio. É um negócio que é sustentável. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com a família. Beleza, é sua opção, mas trabalhar com a família também é bom e dá certo. Desde que a pessoa que esteja na cabeça da família entenda que ela tem que profissionalizar esse negócio e que ela não pode deixar a operação, tudo que ela faz só na mão da família. O ideal é que quando a coisa realmente crescer e se tornar grande, se tornar mega grande, a pessoa da família vai estar num conselho, nem gerenciando o negócio vai estar, vai estar num conselho tomando as decisões macro e alguém profissional vai estar tocando o negócio que pode ser até alguém da família, mas se foi, foi porque ele realmente era a melhor pessoa para estar ali e não estar ali porque seria alguém da família. Sim. Então, essa visão profissional é importante para vocês que têm negócios de família, então profissionalize eles para que vocês consigam chegar no resultado, profissionalize a sua operação para que ela chegue no resultado, deixe, dê oportunidade tanto quanto você dá para a sua família, para as pessoas que estão trabalhando com você, para que eles enxerguem que aqui não é só a família que chega a algum lugar, porque senão você vai acabar perdendo as melhores pessoas que você encontrou, elas vão embora, porque não vão enxergar a possibilidade de poder crescer. E obviamente, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, cara, escuta o teu filho quando ele fala para você ir para algum programa meu de treinamento, porque olha quanto conteúdo de graça eu estou te dando aqui e olha quanto eu posso te dar isso de forma um pouco mais próxima com o treinamento e tal. e entenda, todo o conteúdo gratuito que eu dou aqui não dá nem 10% de tudo que eu tenho para poder te entregar. Então não é aqui no gratuito, no conteúdo do YouTube, no conteúdo do Instagram, nos podcasts que você vai conseguir extrair o melhor de mim, extrair o melhor do Leandro Rosadas. Vai ser no meu treinamento como DL45, layout e tudo mais. Nas mentorias. Vai ser nas minhas mentorias. vai ser, ah Leandro, beleza, mas aí o cara vai para o DLM45, começa a ter um monte de resultado, é o que o cara quer? Eu quero mais. Se eu fazer um curso gratuito com esse cara, ele já me entrega isso, o que tem depois disso? Aí o cara vai vir para o nosso programa do impulso, aí depois vai para o nosso programa de faixa preta. E aí o cara vai tendo mais acesso e vai tendo, e através desse acesso ele vai conseguindo chegar em resultados muito, muito maiores. Por isso que eu falava assim, ah, estou aqui para te ajudar a ir muito mais longe. E é isso, ajudar muito mais longe. Existe uma jornada para o cara poder fazer. E alguns, eu estava até conversando com uma das impulsors, hoje, e a gente estava fazendo um fechamento financeiro, porque agora, como é o primeiro ano do impulso, sou eu que estou fazendo, eles têm a oportunidade de quem está fechando diretamente comigo, ano que vem não vai ser assim. Mas é que quem vem primeiro, quem vem primeiro tem mais. Então eu fecho com cada um dos 30, então todo mês eu fecho com cada um dos 30, eu faço fechamento com eles financeiro e direciono o melhor caminho para eles tomarem. E aí, o fato foi o seguinte, conversando com essa pessoa, essa impulsor, que é do meu programa de alta performance, ela está na faixa preta, está na faixa azul, nível 1, e aí ela falou assim, pô, mas eu já tracei o meu plano, eu quero chegar na faixa azul nível 3 até o final do ano. Aí eu falei assim, sim, e eu vou trabalhar para que você consiga fazer isso. E isso para ela significa dobrar as vendas dela com lucro, só para você entender o nível. E aí eu falei assim, pô, vai ser legal, você vai dobrar as vendas e tal. Ela falou, poxa, eu vou estar muito feliz se eu sair da faixa azul nível 1 para azul nível 3. eu falei, e aí dependendo, no ano seguinte, o nosso trabalho vai ser fazer você chegar na marrom nível 1. Aí ela falou assim, cara, até meses atrás, eu estava pensando em vender a loja, em acabar com isso, eu já estava já desiludida. E agora, Leandro, você acredita que eu estou pensando já em como vai ser eu ter a segunda loja? E aí foi fofinho, foi fofinho. Aí eu já penso assim, aí eu falei para ela assim, eu não só quero que você chegue no azul nível 3 até o final do ano, como o meu desejo, e pode contar comigo que eu vou te ajudar nisso, eu quero que você vire uma faixa preta. E aí foi muito legal, foi um momento emocionante ali do fechamento de financeiro, não é para o financeiro que dá para ser emocionante, mas foi fofinho, foi legal. Então assim, as pessoas enxergarem inclusive que elas têm mais, que elas podem ir além disso, porque muitas vezes, como você não tem parâmetro, você acha que ali é o fim, que aquele caminho ali, fazer minha loja faturar X, 2,500 metros quadrados com 5% é o fim, e não é. O fim é chegar em um bilhão, que não é nem o fim, mas o último nível do faixa preta é passar de um bilhão de faturamento anual, um bilhão de faturamento anual é muito dinheiro. E um bilhão, você vai ter dinheiro para sustentar as gerações da sua família. Leandro, eu consigo fazer isso com uma geração? Consegue. Com a direção certa e com o foco certo, disciplina para fazer. Ele chega. Isso é o mais legal disso tudo. Então, a gente está construindo um negócio, a gente está construindo um método, um programa que pode estar mudando a vida de centenas de milhares de pessoas. Porque hoje, quando a gente pegou lá para fazer, pela rapaz, acho que 100 mil, mas quando a gente bota o cara do mercadinho, da mercearia, do mini mercado, a gente está... E a Tacaré, Jort Frut, Padaria, a Sog, a gente está falando de um público de 867 mil empresas no país. Mais ou menos. É muita gente. É muita gente. Então, tem muita gente para a gente ajudar. E isso aí, eu não vou descansar até alcançar cada uma dessas 867 mil pessoas. Gente, muito obrigado e até o próximo Rosadas Cash. Valeu. Tchau.